Ok, na terceira camada a gente vai fazer um caminho rápido O sangue de ritual de nível 5 está meio próximo de onde a gente começa Mas primeiro a gente vai fazer um desvio para puxar a alavanca Então, seguindo aqui da lâmpada Vamos aqui em frente para chegar na primeira sala grande da área Para encontrar o primeiro grupo de inimigos que Já me matou mais vezes do que o chefe da área É meio difícil manter eles afastados Você pode tentar aproveitar o caminho que eles ficam rondando a área Para simplesmente ignorar eles Eu acho que acaba valendo mais a pena do que você insistir Se você quiser enfrentar eles Se prepare para esses dois cachorros infernais Incomodarem e atrapalharem a sua vida Se você conseguir atrair um cachorro de cada vez As coisas ficam bem mais fáceis Então você tente atirar neles de uma distância grande A distância dos atores Os ataques dele enganam bastante Então tenha bastante cuidado E tente manter um pouco a distância A distância do que você se fazer E aí 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 E na quinta tentativa eu consegui derrotar os cachorros Agora a gente fica livre para enfrentar o guardião Lembrando que não devemos subestimar esse inimigo nunca Principalmente no bendito cálice maculado Ele não é tão forte quanto o chefe que a gente enfrentou Mas não deixa de ser desagradável De qualquer forma derrotando eles ou ignorando completamente a existência deles Siga em frente e entre por esta passagem Tem uma escada aqui, então desça por ela E aqui Descendo as escadas Já vire nesta direção Para a gente encontrar a área das alavancas Tem um vigia por perto e uma infestação de ratos Acabei atraindo vigia junto, que eu não queria E as coisas vão ficar razoavelmente complicadas Tem um rato versão nojenta aqui também Toma cuidado com ele Tente não criar essa situação complicada que eu criei para mim Voltando lá agora Vamos enfrentar o vigia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Derrotando ele, vamos puxar a alavanca aqui em frente. Voltando agora, você pode subir as escadas já de volta, você pode até desbloquear essa porta se você quiser, que vai dar na sala em que a gente enfrentou os cachorros com o guardião. Vamos até o final e daquela porta que a gente veio, vamos para a direção contrária. Atravesse o corredor, derrotando o inimigo e vamos chegar em mais uma sala bem grande, cheia de inimigos. Você pode atrair eles para o corredor para limitar um pouco a quantidade de inimigos que você vai ter que enfrentar ao mesmo tempo. Pelo lado positivo, você vai ganhar uma quantidade boa de eco de sangue. Ou morrer e ter que fazer o caminho de novo. Aqui tem um baú com três sangues de ritual de nível 5. E isso é tudo que a gente vai pegar nessa camada. Tem mais coisas para você pegar, se você quiser. Ela é um pouco maior que isso, com certeza. Mas esses são os itens que são realmente necessários para a gente continuar. Se você quiser, é sempre uma boa ideia você explorar a área inteira em busca de gemas de sangue, de... Outros itens de cura e outros itens também para habilitar outras masmorras de cálice, mas pelas quais a gente vai passar e são necessárias para todos os troféus. Isso é tudo que a gente precisa. A gente já está habilitado a ir para a área do chefe, que fica logo ali. Mas antes, gastar nossos ecos de sangue. Eu vou comprar um pouquinho de frasco de sangue com o que sobrou. E a gente já vai voltar para enfrentar o chefe final do cálice imaculado. Vindo aqui da nossa lâmpada, vamos ignorar qualquer coisa e seguir em frente para chegar na área do chefe. Essa área do chefe não tem passagens laterais, então você pode simplesmente continuar. O chefe não tem ataques de fogo, então se você quiser você pode equipar outras coisas. Ele tem ataques arcanos na verdade, então talvez colocar uma resistência arcana no seu personagem seja uma boa ideia. Mas ele também tem ataques físicos bastante fortes, então tenta dar uma equilibrada entre as duas coisas. Vamos lá. 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 E o chefe final para a nossa infelicidade é a nossa querida Amidala. É exatamente o mesmo chefe que a gente enfrentou lá na fronteira do pesadelo, só que com certeza mais forte. E a gente com a nossa quantidade reduzida de vida. Então se prepare para uma luta longa e chata. Se você tiver boas armas de fogo, disparos com poeira de medula óssea, cinzas de medula óssea, e armas fortes na cabeça, vão tirar uma quantidade muito boa de vida dela. Lembrando que a fraqueza dela está na cabeça principalmente e nos braços da frente. As pernas dela são muito resistentes, não recomendo você tentar bater ali, apesar de ser uma área com certeza mais segura. Se você conseguir acertar bons golpes na cabeça dela, você consegue atordoar e acertar ataque visceral. Ela também tem uma fraqueza contra ataques arcanos e elétricos, na verdade de raio, não arcano. E você pode aproveitar com a tonitros transformada ou papel de raio, para aumentar a sua eficiência contra ela. Ela tem a mesma quantidade de golpes da versão dela lá do pesadelo, da fronteira do pesadelo. Inclusive a mesma quantidade de transformações, o que torna ela bastante desagradável na última fase principalmente. Até lá, até a última fase, você consegue escapar sem levar muitos golpes que possam matar você de uma vez só. Mas quando ela chega na última fase, a situação muda bastante. Em que ela passa a usar os braços como armas, ela segura os braços dela. E isso torna ela muito mais perigosa. Se você conseguir equipar o canhão, um tiro de canhão com a cinza de medula óssea, tira uma quantidade gigante de vida dela. Inclusive eu diria que atordoa com um tiro só. Apesar da quantidade de tiros que a gente tem é menor, você pode aproveitar para guardar esse tiro de canhão para a última fase dela. E cortar um pouco a duração dessa fase mais complicada da luta. Tentando fazer com que ela bata a cabeça no chão, mas ela não está muito afim. Tentando fazer com que ela bata a cabeça no chão. Tira a mão da frente. Tentando fazer com que ela bata a cabeça no chão. E como todas as lutas do cálice imaculado, muita paciência. E como todas as lutas do cálice imaculado, muita paciência. E como todas as lutas do cálice imaculado, muita paciência. Música 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 Música